Assim como esse bendito cometa que caiu no mapa do Fortnite sempre foi meio que um mito urbano do jogo, outro mito bem popular é o da bendita mochila jato. E apesar de ser meio confirmado que um dia mais cedo ou mais tarde a gente vai ter essa bendita mochila jato, alguns ousamentos provam que em breve teremos ela mais cedo do que se imagina. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Leão da Central, e agora a gente confere todas as últimas notícias referentes a essa jetpack no Fortnite. Então a página Fortnite Battle Royale Leaks afirmou no Twitter que eles tem novas informações sobre a bendita mochila jato. Essa é uma página que faz um famoso data mining. Data mining é explorar arquivos dentro do jogo, sempre após uma atualização, após um download de arquivos, que o jogo acaba fazendo toda santa semana, dependendo de quantas vezes ele é atualizado. Então esse pessoal desse site, dessa página, acessa os arquivos locais do jogo e vasculha por informações, como por exemplo 3D de arquivos que ainda não foram liberados, vídeos, textos, tudo que possa estar levando a informações ainda não confirmadas, não oficialmente lançadas pela Epic Games. Foi assim que a gente ficou sabendo em primeira mão daquele trailer oficial da Season 4, com a queda do cometa. Foi assim que a gente ficou sabendo de diversas armas, de diversos itens, emotes. Então basicamente tudo que a gente vê aqui é quase que sempre confirmado na maioria dos seus vazamentos. Raramente esses vazamentos, entre aspas, não são o que eles dizem. É por isso que é tão relevante o que a gente vai falar agora. Foi justamente ontem que eles postaram novidades sobre essa bendita jetpack. Então o data mining da página FNBR Leaks afirmou que a nova mochila jato, a nova jetpack, vai chegar antes ou durante a semana 5. No data mining eles encontraram um texto que seria a descrição do item. A descrição se lê. Se você encontrar uma mochila jato, toque duas vezes no botão de pulo para decolar. Mantenha o botão pressionado para aplicar o impulso. Fora isso, também desafios da semana 5 podem estar precisando da mochila jato, posteriormente junto com seu lançamento. Podemos estar esperando por algum tipo de desafio, tanto diário quanto talvez semanal, que esteja realmente incluindo essa bendita jetpack para você poder completar o desafio. Portanto a gente vai ficar aí esperando por mais novidades e talvez até uma confirmação dessa jetpack. Mas vale lembrar que até lá não é nada 100% confirmado, mas é sempre com altas probabilidades de serem corretos. Já que afinal, essa página, o Fortnite Battle Royale Leaks, costuma sempre dar essas informações e a maioria das vezes elas se tornam realidades. Beleza. Sem falar que basicamente já foi confirmado que teremos a jetpack mais cedo ou mais tarde. E o mais legal de tudo é que finalmente temos a imagem, essa imagem que está aparecendo na sua tela, é a bendita imagem da jetpack de acordo com os vazamentos. E você já pode ver que o 3D está super de acordo com o do Fortnite, não parece ser uma coisa fan-made, parece na verdade ser uma coisa bem feita pelo jogo. A gente tem aí os dois lados da jetpack, a gente tem aí o cilindro de gás que vai estar impulsionando a jetpack, a gente tem até uma estrutura metálica no meio que lembra bastante aquele equipamento de V-Bucks que a gente vê no Battle Bus, então com certeza tem tudo a ver com o Fortnite, não parece ser uma coisa fan-made e realmente passa uma ideia aí, passa uma credibilidade que vai ser verdade. De acordo com a gameplay, vai ser basicamente apertar duas vezes o botão de pulo e aí você vai conseguir aplicar em pulso. Provavelmente ele também vai remover seu dano por gravidade, provavelmente vai funcionar que nem esses cristais, que nem os pneus. Então provavelmente se você tiver jetpack, não importa o quão alto você voe, se você utilizar ela, provavelmente você não vai receber dano de gravidade para tentar balancear as coisas. Mas como eu falei, a gente não tem confirmação exata de como que vai funcionar. Provavelmente a gente pode estar esperando aí na semana 5, mas até lá a gente conta aí outras novidades. Beleza? Falando em próximas novidades, a mesma página, o mesmo grupo de jogadores, também vazou os desafios da quarta semana. Então a gente aí acabou de iniciar a terceira semana aí agora e já vazaram aí os benditos desafios da quarta semana. Então eles fizeram outra data mining e encontraram diversos desafios nos arquivos do choco. E agora você vai conferir os desafios da quarta semana vazada pela mesma página que é o Fortnite Battle Royale Leaks. Entre os desafios temos, Então seriam essas missões da semana 4 do Fortnite, Lembrando, isso daí costuma sempre ser verdade, até porque é data mining em arquivos do jogo. São arquivos que já estão online, mas que nós não vemos. São detalhes e textos que nós acabamos por não ver, já que a Epic não libera como jogador. Eles literalmente utilizam outros programas secundários para poder acessar esses arquivos que não estão disponíveis a olho nu. Eles precisam realmente fazer uma mineração de dados nessas atualizações para pegar esses dados, basicamente semi-confirmados para a gente. Beleza? Mas então eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham da credibilidade, desse forçamento da JetPax. Vocês acham que realmente ela vai estar chegando aí na quinta semana e vocês acham que ela vai ter realmente essa mesma gameplay e esse mesmo visual? Eu quero saber a opinião de vocês e o mais importante, se vocês acham que vai ser divertida e balanceada. Deixe a sua opinião aí nos comentários e também a sua opinião sobre os desafios da quarta semana. O que vocês acharam desses desafios? Parecem ser verídicos e realmente parecem ser difíceis? Vamos comentar e eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Beleza? Mas enfim, meu povo, para mais novidades de Fortnite em notícias, vazamentos e até gameplays, é só ficar de olho aqui no canal e, claro, clicar no sininho de notificações para não perder nenhum upload diário da Central. Beleza? Enfim, meu povo, quem falou que vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais.